Por mais que você já tenha procurado em tantos lugares, saiba que é através dele que você encontrará a Deus, que você encontrará o teu propósito, que você vai encontrar um sentido para a sua vida. Então não deixe para amanhã, não perca mais um minuto buscando aqui e ali, dando voltas nos mesmos erros, se sentindo vazio, se sentindo fraco, se sentindo inútil. Busque no Senhor. E lá você vai encontrar até aquilo que você nem sabia que existia, porque Ele é um Deus tão maravilhoso, que Ele traz muito mais do que aquilo que a gente almeja. Ele mostra que tudo aquilo que a gente almeja na Terra é algo tão vazio, é tão pequeno, diante da grandiosidade da sua presença, diante de quem Ele é e do que Ele tem para cada um de nós, não só aqui, mas na eternidade.